Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um Inter Limited, galera aqui, o GC galera, galera, quer ter a chance de tá ganhando Robrox aí no canal, muito fácil pessoal, você vai deixar o like nesse vídeo, vai tá comentando a palavra nick, vai colocar o seu nick do Robrox galera, depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai tá entrando no meu grupo do Robrox, fazendo isso, você vai tá concorrendo a Robrox toda sexta-feira, quer aumentar sua chance? Comente mais vídeos galera, dê like mais vídeos, porque são vídeos aleatórios que eu vou tá escolhendo aí no canal, agora se você quiser ganhar Robrox só assistindo, assistiu, ganhou, se inscreve no canal da Lê galera, lá você assiste as lives, vídeo estreia, ganha ponto e troca por Robrox, canal da Lê descrição desse vídeo e lá tem vídeo explicando como que funciona, galera, pra pegar esse cabelo nesse mapa, link na descrição aí do mapa e do item, nós tá no jogo, como que funciona? Aqui é o seguinte, quando aparece essas bolinhas, você clica, você vai ganhar os pontos que tem dentro, aqui os troféus e você vai tá chutando a bolinha aqui por 20 minutos pra você ganhar 5k de ponto, é isso que você tem que fazer, aqui tem recompensas, aqui conforme você vai jogando aqui ó, tá vendo, 30 minutos ganha a poção de boost e ganha giro na roleta, aqui está a roleta que você pode tá girando aqui quando zerar o tempo aqui e você pode tá ganhando giros e pontos aqui na roleta, beleza? galera, o item novo que chegou é esse cabelo aqui galera, pra pegar ele é um milhão setecentos e cinquenta, um ponto sete cinco emes, beleza? aqui tem outros cabelos também, mas esse é o novo que acabou de chegar, beleza pessoal? então é isso, todos os links vão estar na descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau!